Salve, salve rapaziada! Sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área! E hoje vamos aí para mais um vídeo de indicação de peças do AliExpress E hoje vamos montar aí uma configuraçãozinha de um Hackintosh para substituir o Mac Mini Um negócio pequenininho assim, ó, entendeu? Portátil para você colocar ali, fazer aquela mesa, aquele setup minimalista Poder colocar dentro da mochila, levar para casa aí da sua namorada, namorado Ou então para fazer um trabalho aí, fazer uma live na casa de alguém Ou então fazer uma live em algum cliente Então é uma máquina aí sem placa de vídeo, tá? Vai usar o Video Board, Mini TX, vai ser foda, vai ser muito bacana E novamente fica aquele convite antes da gente começar aqui a mostrar a configuração Se você comprar essa máquina e for aqui de São Paulo E quiser me mandar as peças, né? Me entregar as peças aqui em casa Me dá aí, pessoal, umas duas semanas, né? Que a gente vai fazer a EFI Vou fazer a montagem, vou deixar tudo bonitinho, funcionando Gravo os vídeos aqui do procedimento E aí te devolvo a máquina funcionando, tá? Caso você não queira fazer você mesmo e tal E quiser aí contribuir para a gente ter aí um conteúdo aqui no canal Porque eu não estou podendo comprar nada, né? Mas é isso Outro recadinho também que eu queria dar para vocês Era que se você está chegando no canal aqui agora Não conhece o nosso trabalho Dá uma chance aí, assiste o vídeo todo até o final Lá no final você decide se vai se inscrever Se vai dar like, se vai dar dislike Se for dar um dislike, comenta aqui embaixo O que que faltou aqui no vídeo para você dar esse like, não é? Vou te pedir também que se você já conhece o trabalho Já está aqui sempre, ainda não é inscrito Se inscreve, bicho Ajuda a gente aí, meu Dá um like, comenta aqui embaixo Para o YouTube entender que o vídeo é legal Assiste o vídeo todo, não pula as propagandas Aquele negócio todo que você já sabe E se você quiser ajudar o canal financeiramente E puder, não é? Não é obrigado É só uma recomendação aqui Um pedido, uma solicitação, né? Você pode se tornar membro do canal Você pode doar pelo Pix ou pelo PicPay E ainda, pessoal Se você for comprar essas peças Ou qualquer outra coisa no AliExpress Entra por um dos meus links Principalmente aqueles links, ó Que tem S.click Que são os links de afiliado Você entra por lá Pesquisa o teu produto O que você quer comprar Mesmo que não seja uma dessas peças Que tem aqui embaixo Aí você compra Eu ganho uma comissão do AliExpress Você não paga nada mais por isso Ajuda o canal Eu te ajudo aí A você conseguir umas peças mais baratas Umas peças já direcionadas aí Se você tem dúvida no que comprar E tudo mais E aí todo mundo fica feliz E o canal consegue aí um dinheirinho Pra comprar mais equipamento E a gente gerar mais conteúdo, beleza? Então é isso Vamos aqui ao vídeo Aqui ao nosso desktop Estamos aqui com a nossa famosa planilha Aqui acima de mim, tá? E vocês estão vendo aí Que nós já estamos com o primeiro item Aberto aqui Mas vamos falar aqui da planilha, né? Eu fiz uma configuração aqui, pessoal Com tudo que você precisa comprar Evidentemente Se você já tem, por exemplo SSD Já tem a memória Que é compatível com essa placa-mãe Ou já tem um processador Você pode, né? Reaproveitar as suas peças aí E dar uma economizada Mas essa máquina Ela ficou Em 3.500 reais Beleza? Ficou um preço legal Pra uma máquina aí Que vai entregar o que ela entrega, tá? Eu tô colocando aqui, ó Algumas coisas meio polêmicas, né? Por exemplo Eu sempre coloco um pente de memória De 8 ou de 16 Considerando que o ideal É você ter o dobro do que eu tô recomendando Mas eu tô considerando Que você não tem grana Pra comprar o dobro agora Então o que eu tô fazendo? Eu tô colocando aqui um pente, né? E você pode dobrar esse pente E aqui nas updates Normalmente eu recomendo aqui Alguns links, né? Ou então algumas mudanças Pra você fazer Isso se você tiver mais grana Do que esse orçamento de 3.500 Se não Vai com fé Nos 3.500 E no futuro aí Você faz as upgrades Na hora que você terminar De pagar a conta desse computador Lembrando que lá no AliExpress Você consegue parcelar No cartão de crédito Em até 6 vezes Sem juros Essas peças, tá? Aí eu selecionei Gabinete Selecionei fonte Tudo pensando Aqui no caso Da gente ter uma máquina Com o tamanho equivalente Ao de um Mac Mini, né? E a primeira peça Pessoal Que a gente vai falar É o processador Eu gostaria de recomendar Pra vocês aqui, pessoal Um processador ES de engenharia Da Intel Um i5 de engenharia Que é o 10400 ES Que ele é Aqui uns 200 reais Mais barato, né? Do que Esse Que a gente tem aqui E aí você já poderia Praticamente, né? Já comprar 32 GB de memória RAM Em vez de 16 Com a diferença, né? Ia subir aí Pra 3600 O valor da máquina Mais ou menos 3700 Mas Tá em falta, né? Então você tem que ficar De olho no AliExpress E sempre dá uma procurada No i5, né? Ou no i9 ES Que são de engenharia Hoje eu fui dar uma olhada aqui Porque eu atualizei Os preços dessa planilha agora Antes de gravar esse vídeo Estou gravando No dia 8 do 8 Dia dos Pais De 2021 Você tá vendo esse vídeo No futuro Essa planilha Ela vai ficar compartilhada Aqui na descrição do vídeo Assim como os links Pra todos esses produtos aqui E aí você pode Entrar na planilha E se tiver atualizado Algum link Eu vou atualizar Lá na planilha Se algum link Tiver quebrado Me avise nos comentários Que eu atualizo também Beleza? Porque às vezes O produto acaba E o anúncio é Finalizado pelo vendedor E aí a gente tem que ir atrás De outro anúncio Então esses preços aqui São os preços de hoje Tá? Desse computador E esse processador Pessoal O que ele é? Ele é um i5 De OEM Na verdade Que eles compram Umas caixas Com vários blisters De processador Para montar máquina E vender máquina pronta E aí Lá na China Eles acabam vendendo Esse processador Avulso Ele não tem cooler Tá? Mas é um i5 Normal É um i5 De Retail Tá? Ele apesar de ser OEM Mas é o mesmo i5 Que você vai comprar Na caixinha Ele não tem Clock mais baixo Não tem nenhuma Diferença Para um comprado Na caixinha A não ser que ele Vem sem a caixa Sem o cooler Tá com preço aqui De 1.093,11 Sempre que vocês forem Comprar Pessoal Procura aqui O código Do processador Não é? Aí você marca aqui Por exemplo E aqui Pesquisar no Google E dá uma olhada Quanto é que está O preço aqui no Brasil Tá? Sempre recomendando Não comprem O processador final F Porque ele não tem O video on board Para essa máquina Que é importante O video on board O equivalente A esse que eu estou Recomendando Que é o 10.500 Aqui no Brasil Ele está Praticamente o dobro Do preço Tá mil reais Mais caro Com mil reais De diferença Você já consegue Pagar bastante Peças aqui Dessa máquina Lá no AliExpress Então é isso Pessoal CPU essa daqui Não tem muito o que falar Só para vocês Evitarem De comprar o final F Você pode também Colocar um i3 Nessa máquina Se você quiser Baratear um pouco O preço Eu tenho Vou deixar aqui No link também A planilha Para um Hackintosh Baratinho De menos de Doze mil reais Lá no AliExpress E lá tem o link Para o i3 Que você pode usar Nossa próxima peça Aqui pessoal É a placa mãe Essa placa mãe Ela está com o frete Aqui Mas eu dei uma procurada E considerando O valor Da placa Com o frete Sai mais barato Do que os anúncios Sem o frete Mas no dia Que vocês forem Comprar Façam essa análise Também E também comparem Se vocês conseguem Essa placa mãe Aqui no Brasil Com preço melhor Essa placa mãe Eu acho que nem tem Aqui no Brasil Para vender Fácil Tem uns modelos Mais caros Aqui Mas essa placa mãe Mini TX É mais difícil De encontrar Mesmo Aí pessoal O que essa placa Tem de legal Ela vai ter Aqui 24 pinos Vai ter Dois satas Só Não é muito legal Mas infelizmente É o que tem Para hoje Essas placas Pequeninhas Elas tem uma limitação E também o case Vocês vão ver Que não tem espaço Para colocar quase nada A ideia aqui É fazer a máquina Realmente pequenininha E portátil E leve Ela só tem Dois slots De memória Por isso pessoal Que eu estou recomendando Um de 16 Porque eu acho Que oito Para o Hackintosh Fica muito apertado Aí você vai sentir Aí a perda De performance Eu acho que 16 É o mínimo Então ou você Troca esse de 16 Por dois de oito E aí fica com 16 E se tiver que fazer Upgrade Vai ter que descartar Um dos feitos de memória Ou os dois Ou você coloca 16 Agora E aí daqui a um Dois, três meses Quando folgar a sua grana Você coloca mais um de 16 Ou se você está pudendo Já coloca dois de 16 Fica com 32 E fica suave Com essa máquina Por muito tempo Tem aqui o espaço Do processador A parte do cooler Vocês vão ver Que eu estou indicando Um cooler Que vai ficar aqui Mais ou menos Na altura Do I.O. Shield Que é para Não ter problema De não fechar A tampa Do nosso gabinete Pequenininho E se você For usar Um gabinete maior Ou for depois Pegar essa máquina E jogar num gabinete maior Você tem aqui O PCI Express 16X Para de repente No futuro Colocar uma placa extra Ele já vem com Wi-Fi E ele tem aqui Um slot Para uma plaquinha Wi-Fi de notebook Que você pode Desparafusar E tirar a plaquinha Que já vem com ele Já vem com uma placa Com esse valor Mas ela não é compatível Com o Hackintosh Mas se você vai usar Com Windows Ou com Linux Pode manter essa placa E eu estou recomendando A placa nativa Também Para você trocar aqui Aí não precisa de antena E nem de bracket Porque já vem tudo Incluído aqui Já vem incluído na placa Vou mudar aqui Para o desenho Do I.O. Shield Ela tem aqui O áudio Tem aqui 4 USB Já tem Uma DisplayPort Uma HDMI E tem O lugarzinho Da antena Aqui na própria Parte traseira Da antena Aqui Tem um slot Para você encaixar A plaquinha De rede Wi-Fi Aqui dá para ver Melhor nessa foto Está vendo Tira esse parafuso Tira os cabos Despluga a placa Puxa ela Encaixa nova Coloca os cabos Parafuso E aí Ataxa as antenas Aqui E está feito Tem uma porta gigabit O áudio E a rede dela Já é compatível Com o Hackintosh Essa placa é legal Porque ela tem Dissipador De calor Aqui nos VRMs Então é uma placa Com uma qualidade Já legalzinha Para aguentar Até um Depois de repente Você quiser passar Desse 5 Para o i9 De engenharia Que é bem barato Bem mais barato Do que o i9 Retail Ainda tem o M2 Aqui Para você colocar Um storage NVMe Opa E tem mais duas SATAs Tem duas SATAs Aqui Tem mais duas SATAs Aqui Então são quatro SATAs No total Tem bastante interface SATA Apesar de que Nesse case Que a gente vai usar Você não vai conseguir usar Acho que mais do que Dois HDs Notebook Nele Quando chegar lá A gente dá uma olhada Mas é isso pessoal Contra a placa-mãe É isso É uma placa-mãe Bacana Já moderna É um chipset de entrada O H410i Para o Hackintosh E para o tamanho Aqui do nosso micro Está de bom tamanho Aí pessoal Próxima Recomendação Aqui É os 16GB Da Crucial Que é uma marca Bacana de memória Como é um i5 A memória é 1266 Se você for optar Por um i9 Aí você já poderia Comprar uma memória De 3000 Para colocar ela A 3000 Para trabalhar com i9 É um pouquinho Mais caro Mas se você tem Essa pretensão De trocar Esse 5 Para um i9 Ou já quer E começar com o i9 Compre uma memória De 3000 para cima Para você setar ela A 3000 E aí ficar dentro Do padrão do i9 Então a memória Não tem muito o que falar Fora que eu estou Como só temos Dois slots aqui Eu estou recomendando Você ir para um de 16 Ou dois de 8 Se for o caso De você quiser Você pode ir para dois de 8 Para já ficar no dual xeno Caso você não pretenda Ter mais Do que 16GB De memória Nessa máquina O M2 Pessoal Eu estou usando aqui Um Enginto Que é um M2 Um pouco mais barato Para manter O orçamento Dessa máquina Sob controle É um SSD Sem memória RAM Vai ter aí Uma queda de desempenho Depois de um tempo De transferência Ele vai cair O desempenho Um pouquinho Mas isso Se você estiver Trafegando Estiver copiando Arquivos muito grandes Para o dia a dia Normal Tranquilo Você não vai sentir Muita diferença Eu estou colocando Aqui 512 Mas de repente Se você quiser Baratear esse orçamento Você pode ir Para um pouco menos 256 Acho que é um tamanho Legal Ou 128 Se você não vai Pretender Ter muitos arquivos Instalar muita coisa Na máquina Vai usar Tipo Para navegar Na internet Para usar Um office Esse tipo de coisa Você poderia Ficar com 128 Mas aqui Na minha tabela Está o 512 Aí pessoal Esse cara aqui Ele vai entrar Onde? Aqui na placa mãe Aqui no slot M2 Nosso próximo produto É a plaquinha Wi-Fi nativa Nesse caso Você não vai comprar Nem o kit Que já vem aqui Com bracket Nem o bracket Separado Não precisa Porque essa placa mãe Ela já tem As antenas embutidas No próprio projeto Da placa mãe Então basta você Comprar só a plaquinha É uma BCM 94360NG Está aqui E aí Essa placa aqui É só plugar Não precisa fazer mais nada Ela já funciona Lá no macOS Aí pessoal Passando para o próximo produto Nós temos aqui O case Vocês podem ver Que é um case Bem pequenininho Ele até lembra um pouco O design do Mac Mini Um pouco mais antigo Que é aquele Um pouco mais alto Não esse atual Que ele é metade Desse tamanho O M1 É um gabinete Bem bonito De alumínio E tudo mais Aqui a parte da frente Ele tem Ventilação aqui Lá na lateral Bem ventilado em cima Aqui na outra lateral Ele tem Duas portas USB Aqui a visãozinha Do botão De power E o indicador Aqui Do LED De power E ele aqui Né pessoal Você tem aqui Espaço Para colocar Dois SSDs De notebook Fixados aqui E aí você vai Colocar a tampa Por cima Desses SSDs Eu não sei Se a placa mãe Ela fica fixa Aqui nesse negócio Ou se ela fica fixa Nessa base Eu estou achando Que a placa mãe Fica fixa aqui também Nesse plate Como eu não comprei Esse gabinete Eu não sei Está até no preço Muito bom Estou até pensando Em comprar ele Para no futuro Quando eu puder Comprar essas peças Eu estou pensando Em comprar E montar Aqui para o canal E fica aquele convite Se você comprar E quiser mandar para mim Esse gabinete aqui Pessoal Ele não mostra A parte traseira Né Mas ele tem Um wire shield Aqui E ele deve ter Os plugs Lá atrás Para você colocar A alimentação Tá Não aparece Aqui atrás Mas em algum lugar Aqui atrás Ele deve ter O plug Para você colocar A alimentação Que leva a gente A fonte de alimentação Né Essa fonte de alimentação Aqui pessoal Ela vai até 300 watts Que para essa máquina Está Sucesso Entendeu Vai levar em consideração O que? Você não vai ter Placa de vídeo Então O chipset Ele vai ter ali Em torno de No máximo 45 watts De consumo A CPU É 65 watts Aí vai dar 110 Beleza Aí você vai ter ali O consumo Do SSD E das memórias Digamos ali Mais 30 watts Então você vai ter aí Nessa máquina Se você não tiver Um SSD SATA Nada que você tenha Que alimentar mais Você vai ter ali Estourando Estourando 150 160 watts Né Então Essa fonte aqui É uma Pico ATX Ela tem Uma entrada DC Que aí você usa Um carregador de notebook De 12 volts Ela tem aqui Os 8 pinos Para a placa mãe Que você vai colocar aqui E ela tem 3 SATAs Né Então você pode Colocar até 3 dispositivos SATAs Ou ligar um fan Aqui nessas portas SATAs Esse tipo de coisa Eu estou recomendando Esse modelo aqui Mas se você quiser Não for ligar Nenhum HD SATA E quiser ficar com Menos cabos Sobrando Né Você tem aqui a opção Que só tem um SATA Espera aí Essa aqui não Que essa daqui Ela é 6 pinos Né Essa primeira aqui Que ela só tem um SATA Tá Então você vai comprar Essa primeira Se quiser um SATA Ou a última Se quiser três SATAs Tá A diferença de preço Não é grande Eu acho que dá Para ter essa SATA Aqui Para ter uma Opção né De você colocar Mais dois HD SATAs Lá dentro Daquele gabinete Cara Isso aqui Eu tenho no micro Funcionando Uma dessas Há anos Já Que é o meu Faro Aqui Tudo bem Que é um J1900 Consome muito pouco É um modelo De 120 watts Dessa daqui Mas pô Cara Nunca me deu Deu de cabeça A máquina Nunca travou Nunca deu problema Funciona há anos Muito bem E é isso né Pessoal O nosso próximo item E temos aqui A fonte de alimentação Né Uma coisa que você tem Que levar em consideração Pessoal Que se você mora Aqui no Brasil O plug Que é o compatível Com o nosso Que é esse plug Aqui ó É o plug Europeu Tá E aí ó Eles vão mandar Essa daqui ó Que é uma fonte Tipo de notebook Um power brick Com o plugzinho Barril E um cabo de força O cabo de força Legal É que se de repente Você não se ligar E comprar errado Comprar um americano Né Você pode comprar Aí por 5 10 reais 15 reais Sei lá Quanto é que perto Da sua casa Ou então Se você tem sobrando Um cabo de força Aí Aí você pode Trocar o cabo Facilmente Comprar de 20 watts Porque assim ó 12 volts Vezes 20 watts Vai dar 240 watts De potência Tá É menos do que A nossa Pico ATX consegue Entregar Mas é mais do que Suficiente Para Essa máquina Funcionar Com estabilidade Tá E aí pessoal O último componente Aqui Que a gente vai falar É o nosso Cooler É um cooler Low profile Tá Eu não conheço Essa marca IS30 Mas ele é bem Barato Tá E é um cooler Ó Ele fica Na altura Do ioshield Tá Fica mais baixo Até que as memórias Um pouquinho E esse cara aqui Pessoal Ele é Essencial Né Pra gente Conseguir Colocar Dentro daquele Gabinete Né Porque se você Colocar um cooler Normal Você não vai Conseguir encaixar Dentro daquele Gabinete Que ele é bem Baixinho Né Então é isso Pessoal É um cooler Também que tá Com preço legal Tô pensando Até em comprar Ele Pra já Deixar ele Funcionando Numa máquina Que linha De teste Pra gente Pra gente ver Qual é Desse cooler Né Ele é compatível Com o LGA 1200 Ó Que é importante Que é o socket Desse processador Dessa placa mãe E aí E aí Se você quiser comprar Um Mais caro Aqui na parte De upgrades Que é o que eu vou Falar agora A gente tem Algumas recomendações Pessoal 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 Seguinte Aqui na parte De upgrades Se a gente for Olhar aqui Na minha planilha Eu tô dando Algumas opções Pra você comprar 2 de 8 Da própria Crucial Que em vez De você gastar 386 e 47 Com a memória RAM 1 de 16 2 de 8 Vai dar 359 Então se você Só quer 16 GB Não quer passar Disso Aí você não Compra aquele De 16 E compra Esses 2 de 8 Se você já quiser Comprar 2 de 16 Tô colocando Aqui Que já vai Em vez de gastar 386 Você vai gastar 772 Se você quiser Uma outra opção De memória Tem esse anúncio Da Juno Que vai dar Um kit Com 2 de 16 Um pouquinho Mais barato Vai economizar Aqui quase 50 reais Comprando da Juno E aqui Da Zenfast Se você quiser Fazer o contrário Eu quero ter Mais do que 32 Eu quero ter 64 nessa máquina Que é o máximo Que dá pra colocar Nela Aí você vai Comprar um pente De 32 E depois Comprar outro Pente de 32 Mas aí O valor Já é quase 800 reais Um pente de memória Bem caro Quanto aos gabinetes Pessoal O gabinete Que a gente usou Aqui em cima É o L65 Tem outros gabinetes Aqui Que eles são Gabinetes Que já suportam A gente colocar Uma GPU Eu já estou Até indicando Alguns deles Aqui com o Ryzen Que é o cabinho Pra você Aquele cabinho Flexível Que você liga No 16x Na placa mãe E ele coloca A sua GPU Na traseira Do gabinete Em algum outro lugar Pra ficar Mais fácil De instalar Num gabinete Pequeno O problema Desses gabinetes Aqui pessoal É a fonte Alguns deles Vão usar Uma fonte Que a gente chama De SFP Deixa eu abrir Aqui pra vocês Aqui ó Essa aqui é uma SFP Ela é uma fonte Parecida com a fonte ATX Mas ela é um pouquinho menor Essa fonte aqui Da PCIe Se a gente for olhar Ela tem Na linha de 12V Ela tem 360W Isso aqui que é importante Tá pessoal A linha de 12V É a linha mais utilizada No computador Então Se a nossa máquina Ela vai consumir Ali no total Os 150 160W Essa fonte Tem 360W Então Você conseguiria ter Até uma placa mãe Uma placa de vídeo Aí rodando tranquilamente Só que essa Essa fonte Ela tem um problema Não fala aqui Mas essa fonte Ela só tem O 24 pinos E o 8 pinos Da CPU Ele não tem Os 6 ou 8 pinos Do PCI Express Se você colocar Na placa de vídeo Então Essa fonte aqui Ela não teria Como você colocar Uma placa de vídeo Que você precisa Alimentar Com o PCI Express Aí você teria que ligar O adaptador Aqui nos 12 moleques Pra poder ligar Não é uma coisa recomendada Mas o problema É que essas fontes SFX Elas são muito difíceis De encontrar no Brasil Mesmo comprando No AliExpress São caras E você ainda Coge o risco De ter uma fonte Pior do que essa Então fica aí O alerta O outro tipo de fonte Que geralmente Esses cases mini TX Tem É o chamado Flex ATX Que ela parece O SFX Só que ela é mais comprida Essa fonte aqui Também é uma fonte De 400 Ela também Vai ter a mesma limitação Da outra Ela não tem O conector PCI Express É uma placa de vídeo E ela tem 360 watts Na linha de 12 volts Se você não for usar A placa de vídeo Dedicada Ou for usar Uma placa de vídeo Que não precisa De pino De alimentação extra É uma placa Que funciona Só com 75 watts Fornecido pelo slot PCI Express Essas duas fontes Vão funcionar Tranquilo Mas aí Fica o alerta Aí se você Precisa De repente Mudar Vai optar Por outro gabinete E vai usar Uma fonte Melhor Que tenha Saída Apropriada Para você Alimentar A placa de vídeo Aí eu estou Colocando Essa opção Aqui Que é uma P4TX Só que ela Fornece 400 watts Esse primeiro Tipo aqui Que é o tipo F Qual a diferença Dela Ela tem Dois pinos Para você Colocar Duas fontes Daquela de Notebook Então você Vai colocar Duas fontes De 240 watts Vai dar 480 watts Que é mais Do que essa fonte Que consegue entregar Que é 400 watts Essa daqui Ela já tem O PCI Express 6 mais 2 Para a placa de vídeo Dois satas E um Molex E tem aqui Os oito pinos Do processador Então essa fonte Aqui Ela conseguiria Atender Essa configuração Mais uma placa De vídeo Aí tranquilamente Porque você teria Digamos 160 Para o PC E aí ia sobrar 240 Aqui para alimentar Uma placa de vídeo Ou se você pegar Uma placa de vídeo Ali de uns 160 Até 200 watts De consumo Ela pegando Dos seis pinos Mais os 75 Do PCI Express Né Você teria ali 150 watts Então até uma Uma VGA Com 150 watts De potência Daria para colocar Usando esse esquema Aqui Beleza Então Tem outras upgrades Aqui Tem o cooler Da Noctua Que é semelhante Aquele form factor Daquele cooler Que eu recomendei Que é esse cara aqui A Kabum E a Wise Eles são revendas Oficiais A Wise é revenda oficial A Kabum Também vende Eu acho que ela importa Só que É quase 600 reais O cooler É um cooler Fantástico Para a Mini ITX É o melhor cooler Para a Mini ITX Que você vai ter Em termos de performance Térmica E silêncio Dependendo Se você colocar Um processador Colocar ali Um Ryzen 9 Ou um Ryzen 7 Talvez tenha um Thermal Trotter Mais um i5 Ou um i9 De engenharia Que tem 65 watts Esse cara aqui Vai aguentar Perfeito Mas ele é muito Mais caro E aí você de repente Vai ter um desempenho Muito próximo Utilizando esse cara Aqui de 99 E é isso pessoal Quanto as updates Tem os cases aqui Mas eu não vou mostrar Nesse vídeo Tem algumas outras coisas Vai estar na tabela Vocês olhem aí Porque na sequência Desse vídeo aqui Eu vou gravar Um outro vídeo Com o Mini ITX Um pouquinho maior Já pronto Para você no futuro Jogar uma placa de vídeo Nele A outra coisa Que eu queria falar Antes da gente encerrar Pessoal Essa recomendação De placa de vídeo aqui Que é uma RX 560 de 4 GB Que é aí Uma das opções Para a Hackintosh Mais baratas Que tem hoje Da Juananzi Que é uma placa lá Manufaturada Nova Da China Com provavelmente Aproveitando memória E processador de vídeo A GPU De placas antigas Mas é um projeto novo Essas placas aqui Geralmente pessoal Elas não vão ter A mesma performance De uma 560 Que você encontra No mercado aqui Ocidental De marcas como MSI Gigabyte Asus Asrock Esse tipo de coisa Porque primeiro Ela deve estar usando Uma 560D Que é um chipset Uma GPU Na verdade Que foi vendida Lá na China No Oriente Que ela era própria Para colocar em Cyber Café E ela é um pouco Mais lenta Só que em compensação Ela normalmente funciona Sem o pino De alimentação Ali Extra De energia Da placa mãe E ela consegue conviver Bem só com a energia Aqui do slot PCI Express Que é fornecido Por esses primeiros Pinos aqui E é isso Pessoal Essa é a última recomendação Chegamos ao final Do vídeo Espero que tenha sido Legal para você Beleza Então é isso pessoal Chegamos ao final De mais um vídeo Aqui Com uma configuração Do mini 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 ITX Aqui Do tamanho Do Mac Mini Mais ou menos Um pouquinho mais alto Talvez Com um preço Bem legal Um Mac Mini O mais barato Que você vai encontrar É R$ 6.599 R$ 6.600 Lá na Go Imports Eu vou deixar o link Lá se você quiser Comprar esse Mac Mini Se tiver bala na agulha Para comprar ele Recomendo ele Em vez dessa máquina Aqui Mas Se você não tem Bala na agulha Para comprar o Mac Mini Por praticamente R$ 3.100 A menos Você vai conseguir Montar Essa máquina No AliExpress E tendo aí Todas as peças Compatíveis Tudo bonitinho Tudo já pensado Para você montar E ser feliz Com a sua máquina Beleza E é isso pessoal Se você gostou Desse vídeo Se você achou Ele bacana Não esquece de comentar Aqui embaixo Se ficou alguma dúvida Também Comenta aqui embaixo Recomendo o vídeo Assista ele todo Compartilha com seus amigos Compartilha nossas redes sociais Se você não é inscrito Considera se inscrever E ativar o sininho Se você já é inscrito Considere se tornar membro Para ajudar o canal Se você Gostou aqui desse vídeo Achou bacana Considere aí Doar um Pix Aí Nem que seja Dois reais Um PicPay também Beleza? Ou então Se você vai comprar Alguma coisa no AliExpress Mesmo que não serem Essas peças aqui Entra pelos meus links S.click Aqui da descrição Que são os links De afiliado Lá dentro do AliExpress Usa a busca Aqui Para procurar Barbie E aí você vai E compra A sua boneca Barbie Aqui entrando Pelo meu link E aí você fica feliz Brinca com a sua Barbie Eu ganho uma comissãozinha Em relação a essa Barbie Beleza? E é isso pessoal E se você não pode ajudar Comprando nada No AliExpress Se tornando membro Fazendo doação Via Pix Via PicPay Vocês não fazem ideia De quanto A presença de vocês Aqui nesses vídeos Os comentários Os likes Assistir os vídeos Recomendar o vídeo Compartilhar Nas suas redes sociais Ajuda o canal a crescer E aí crescendo A gente atinge Mais pessoas Mais pessoas Vão comprar no AliExpress Podem se tornar membro Além do vídeo Chegar a mais pessoas Também E aí eu receber Uma graninha a mais Do YouTube De AdSense A gente também Ajuda outras pessoas Que estão aí De repente com vontade Ou com necessidade De comprar uma máquina Dessa E não tem o conhecimento Para escolher Com segurança Quais são as peças Que a pessoa vai comprar Então é isso pessoal Como eu sempre falo Fui E aí Tchau Tchau